Fala mestre, tranquilo? Se você está cansado do jogo Genshin Impact, mas ficou viciado naquele estilo de gameplay, então você está no vídeo certo, pois hoje falaremos de mais 11 jogos feitos na mesma pegada que o Genshin. E antes de começarmos, me deixe dizer que os jogos aqui elencados são jogos de ação, sem automático, de mundo aberto e com direito a muita poraderia. E para adiantar a sua vida, temos jogos de todas as plataformas, ou seja, temos jogos para o público mobile, para o público de computador e para o público de consoles. Ah, uma pequena curiosidade sobre esse vídeo é que ele vai ser postado nesse canal vulgo Caolho, enquanto no canal Caolho Gameplay, ambos no mesmo horário. E eu vou fazer isso só para testar o bote de direitos autorais do YouTube, porque eu quero ver se eu consigo dar strike em mim mesmo. Posso estar chapadão, mas é assim que a banda toca e sem mais delongas, bora começar! Se inscreva no canal! 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 Se inscreva no canal!